Essa é a nossa esperança, de vermos Jesus voltar o mais breve possível. Espero um dia ver, meu Senhor, a única esperança pra nós Se tornar real, enfim Sinais já se mostram cada vez mais Em breve veremos Cristo chegar Em meio às nuvens nos encontrar Ele é a única esperança Pra esse mundo sem amor E seu retorno está bem perto Vir a buscar os filhos seus Ele é a única esperança A sua história Ele escreveu Em breve voltará O mundo para buscar você e eu O fim se aproxima Ele virá A profecia se cumprirá Nós o veremos Nós o veremos Não mais tristeza Nem aflição As marcas da dor estão em suas mãos E nos concedem a salvação Ele é a única esperança Ele é a única esperança Ele é a única esperança A sua história Ele escreveu E em breve voltará E em breve voltará O mundo para buscar você e eu A única esperança 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 Legenda por Sônia Ruberti